E nesta manhã, falando de manhã, a Polícia Civil e a Polícia Federal de Mato Grosso deflagraram uma operação de combate à exploração sexual infanto-juvenil. Voltamos a falar ao vivo com Giovanni Júnior sobre os alvos, os presos, os suspeitos aqui em Cuiabá e Vazagrande. É contigo, Gidio. Muito bem, Edivaldo. Desde as primeiras horas da manhã, desde as 5 horas da manhã, acompanhamos aí o trabalho por parte da Polícia Judiciária Civil, juntamente com a Polícia Federal, onde o intuito é inibir e encontrar elementos que possam comprovar esse tipo de abuso de forma virtual que acontece com o armazenamento e a replicação, o compartilhamento de atos de abuso sexual com menores de idade. Mas para poder falar sobre o assunto, nós estamos ao lado aqui do titular da Delegacia de Repressão de Crimes Informáticos, que é o doutor Rui Peral. Doutor, primeiramente, bom dia e primeiramente também parabéns para o senhor. É algo que a gente não via há muito tempo se falar dentro do estado do Mato Grosso, mas é um crime que acaba sendo monitorado por essa delegacia? Exatamente. Bom dia. A Polícia Civil, conjuntamente com a Polícia Federal, os grupos especializados aí de ambas as polícias, especializados em repressão a crimes informáticos, deflagraram na manhã de hoje a Operação Nuvem Impura, que visa combater a pornografia infantil pela internet. Então, assim, é um trabalho minucioso da Polícia Civil, é um trabalho contínuo da Polícia Civil em parceria com a Polícia Federal. Então, nós deflagramos essa operação para reprimir essas condutas espúrias, essas condutas extremamente reprováveis, que é justamente o compartilhamento, o armazenamento de imagens, vídeos de cunho pornográfico infantil. Esse prazer, ou até mesmo essa replicação, esse compartilhamento e essa feitiche pelo menor de idade, com vídeos que são produzidos e que acabam sendo compartilhados, é o que acaba atingindo todo o Brasil, né? Atinge todo o Brasil e todo o mundo, porque a internet, ela não possui fronteiras. Feito de não possuir fronteiras, não quer dizer que a internet é terra sem lei. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, DRCI, juntamente também, nesse caso, um trabalho em parceria com a Polícia Federal, por meio do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, atuou precisamente e cumprimos, na data de hoje, mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares. Quando a gente cita a Polícia Federal presente, é um trabalho em conjunto, com o mesmo peso e mesma medida? Exatamente, é um trabalho em parceria, né? Duas forças policiais que trabalham juntas na investigação e na repressão à pedofilia pela internet. O Dr. Rui já tem excelência naquilo que faz e fala com maestria. Ele sabe daquilo que está falando, é uma pessoa que tem demonstrado, após ter assumido essa Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, a capacidade em desarticular e auxiliar outras forças auxiliares na detenção ou nos esclarecimentos de crimes praticados. Mas quem presidiu esse crime que foi praticado, investigado, com a parceria com a Polícia Federal, é o Dr. João Paulo Firpo, ele que esteve presidindo toda a situação e que vai nos esclarecer. Dr., bom dia, primeiramente. Duas situações de buscas e apreensões, uma em Cuiabá e outra em Varzé Grande, com a prisão ou apreensão ou apresentação ou condução de um suspeito até a Delegacia? Positivo. Bom dia a todos. Essa investigação começou há pouco tempo atrás, após o envio de uma informação ou relatório proveniente da Polícia Federal. E como a atribuição para o caso era da Justiça Estadual e da Polícia Civil e não da Polícia Federal, nós recebemos, instauramos inquérito, aprofundamos as investigações, fizemos várias diligências, complementando o que já tinha sido enviado pela Polícia Federal, para a nossa unidade. E aí representamos pela expedição de mandados de busca e apreensão, pela quebra do sigilo, extração de dados de mídias, celular, computador, notebook. E isso tudo foi autorizado judicialmente. Hoje, cumprimos essas buscas em dois endereços, um em Varzé Grande e outro em Cuiabá, onde existiam indícios no sentido de que o suspeito principal, que acabou sendo preso em flagrante, armazenava imagens pornográficas contendo cenas de sexo explícito, contando de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes na faixa etária de qual idade? Até 18 anos incompletos, menos de 18 anos, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, menos de 18, de 12 a 18 incompletos a adolescente, menos de 12 crianças. Nossa equipe de portais está mostrando agora na tela a produção, o momento que vocês entram na casa, o senhor, né, doutor Firpo com doutor Rui, para poder fazer o cumprimento de busca e apreensão. Naquele momento era buscar evidências que comprovassem a exploração infantil-juvenil, de forma sexual, através da internet. Mas o que evoluiu dentro desta casa, doutor? Pois não, a gente, diante dessa autorização judicial, nós ingressamos na residência, com apoio da Polícia Federal, e durante as diligências, investigamos e apreendemos as mídias que eram utilizadas pelo suspeito, e nessas mídias detectamos, como já tínhamos autorização judicial para também extrair os seus dados e verificar, nós detectamos o armazenamento de diversas imagens contendo cenas de sexo explícito de crianças e adolescentes, no celular principalmente do principal suspeito. Nós temos uma imagem, se puder rodar ela, do rapaz que está sendo conduzido. Ele é o alvo principal dessa busca e apreensão, que terminou com a prisão, e ele acabou sendo conduzido até a delegacia. Crime de 1 a 4 anos que cabe fiança. O senhor arbitrou uma fiança para esse rapaz? Positivo. O flagrante está sendo lavrado nesse momento, pelo artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem pena de 1 a 4 anos, e como a pena vai até 4 anos, cabe fiança, eu estou arbitrando a fiança em 20 salários mínimos, 24 mil e uma fração, e se ele pagar, ele vai ser liberado. Se não, ele vai para a audiência de custódia para alegar seus motivos, para, enfim, tentar o juiz homologar o flagrante e, eventualmente, discutir essa questão do valor da fiança. Como que eu posso colaborar com o trabalho de exploração infantil, juvenil, sexual, pela internet, e desde que eu não seja aí reconhecido e identificado? Há como? Há como? Há como? Você manda a notícia criminis para a gente, a notícia do crime, a gente faz as averiguações preliminares, se tiverem elementos mínimos que deem substância para uma instauração de inquérito, a gente instaura o inquérito e dandamento para, no futuro, pedir busca, até prisão dos suspeitos. Tá, esse rapaz que está na tela se trata do suspeito que foi conduzido até a central da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Informáticos, se trata de um jovem que teria aí armazenado em seu computador cenas explícitas de menores de até 13 anos de idade. O mesmo não se sabe aí se tem alguma evidência. Eu gostaria de saber, para poder encerrar, doutor Firco, há evidência que possam comprovar, ou que possam evoluir, de que ele produzia também esses vídeos? Sim. A investigação irá continuar, e há indícios mínimos por hora, que ele também, em tese, produz vídeos relacionados à pornografia infantil, que tem uma pena muito maior, e se isso for comprovado, também iremos indiciá-lo nesse novo delito, que também está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Toda a operação foi defragrada na manhã de hoje, com o Alvo, em Cuiabai, outro em Vazia Grande. Em Vazia Grande, no bairro Jardim União. Parabéns à Delegacia de Impressão a Crimes Informáticos, ao doutor Rui, ao doutor Firco, que tiveram à frente essa situação, que é continuada, e novidades poderão surgir até o final desta programação, ou desta semana. Edivaldo? Obrigado.